Olá pra todos! A palavra de reflexão que Deus tem pra mim, pra você, hoje, é avançar. Avança. Avançar significa você seguir para o alvo. Você não olhar pra trás, você estar focado numa direção onde você acha que você não vai chegar. Mas você precisa avançar, você precisa tomar uma atitude, você não pode desanimar. Porque quando a pessoa começa a regredir, é sinal que ela está sendo mal sucedida. É sinal que ela está fazendo a sua própria vontade. A vontade da sua carne, não da alma do espírito, mas da sua carne. E quando você avança, você mostra que você tem atitude e você tem uma meta. Todos nós temos uma meta nessa vida. Eu não sei qual a sua meta, mas todos nós temos uma meta. Então, não fuja do foco, não fuja, não volte. Porque aquele que volta, fica no caminho. Mas aquele que avança, ele chega, ele tem objetivo e ele chega onde ele quer chegar. Então, não desanime, não mude de ideia. Ah, não, vou parar agora. Não para. Avança. A palavra de Deus diz que nós temos que olhar para o alvo. Olhar para o alvo. Eu não sei, o meu alvo é Cristo. Mas eu tenho outros alvos. Eu tenho alvos de coisas melhores. Nós só queremos coisas melhores. Nós não queremos aquilo que estava lá no passado e pegar aquilo lá. Não, aquilo ficou lá. Agora, eu preciso avançar. Que você possa avançar, mas avançar com determinação. Não desanima. Não desanime porque tenha bom ânimo. Porque essa é a palavra que Deus deixa para você, né? Jesus disse para nós, tem de bom ânimo, né? Porque se ele vencer o mundo, nós venceremos também. Passando por lutas e aflições, mas no final, lá no final, tem algo de bom para nós. Avance. Bom dia. Que Deus fique conosco. Que Deus fique conosco.